Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso ciclo de Oscar, o nosso G76. Vamos agora fazer duas aplicações para que vocês possam entender os parâmetros. São vários parâmetros, mas com um pouco de paciência a gente consegue preencher aqui o G76. Então eu vou pegar aqui um exemplo, tem uma peça aqui, tem um diâmetro de 40, em 40 por 2, ou seja, o passo da rosca está aqui, 2 milímetros. Então eu já identifiquei aqui um parâmetro, a partir do desenho, o passo é igual a 2 milímetros. Outra informação também que eu pego aqui dessa peça é o meu diâmetro, meu Φ inicial. Eu vou começar a fazer minhas contas, e aqui ele está indicando para mim que essa rosca vai ter um comprimento de 30 milímetros. Então eu também acho o meu parâmetro z. Z, claro, como aqui eu tenho, só lembrando, repetindo, aqui eu tenho meu zero peça. Então eu vou ter aqui um z menos 30, que é o comprimento aqui total. E meu diâmetro Φ, Φ inicial vai ser 40. Então com o desenho da peça eu já determino alguns parâmetros, ok? Então de posse disso vamos começar a fazer logo os cálculos, para a gente depois preencher o G76. Então vamos lá, primeiro cálculo, altura do filete, tá? Então 0,65 vezes o passo, tá? Então multiplicando 0,65 por 2, eu vou ter 1,3 milímetros, né? Então vai ser a altura do meu filete. Segundo passo, calcular o diâmetro final, né? Aqui eu já corrigi, né? Então o diâmetro final, que é esse diâmetro aqui, ó, depois que você faz a rosca, né? Deixa eu só fazer aqui um desenho aqui para vocês. É o meu Φ final, tá? Então ele vai ser o meu Φ inicial menos duas vezes a altura do filete do dente. Então aqui o meu diâmetro é 40 menos, né? Então 1,3 foi a altura, vezes 2. Dá 2,6. 40 menos 2,6 eu vou ter aqui o valor de x de 37,4. Tá? Terceiro, vou calcular aqui o passo, né? Mas isso aqui não precisa calcular quando você já sabe que a rosca é de uma única entrada. Você simplesmente já sabe que vai ser o valor dado aqui pela especificação da rosca. Então 2 vezes 1 vai ser 2. Profundidade, né, do primeiro passe, né? Então eu vou fazer aqui a rosca. Eu preciso saber esse primeiro passe aqui que eu vou dar na execução da minha rosca, tá? Então eu vou ter a altura do filete, tá? Aqui eu coloquei multiplicado por mil, que eu vou estar em microns, né? Micrometro, tá certo? E aqui, como a altura é pequena, 1.3, eu vou colocar 9 passadas. Você pode colocar 15. Enfim, eu vou colocar 9 aqui, porque o mais fácil aqui é a ponta, né? A raiz de 3 dá 9. Então vai ficar 1.320 por 3, que dá 433.000 micrometros. Esse valor já está no formato que eu vou preencher já no comando. Você pode colocar também milímetros, se você preferir, tá? Depois você converte, né? Isso aí é de cada um. Quinto passo é o diâmetro de saída angular, ou seja, o diâmetro de aproximação. E aí eu vou calcular pelo diâmetro inicial, que é 40 milímetros, mais 2 vezes o passo, que é de 2, tá? Aqui eu estou considerando que eu vou ter 2 filetes, né? Isso aí, né? Então, quando eu multiplico aqui, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, mais 40, eu vou ter 48 milímetros. Depois eu vou estar mostrando no código onde estão esses parâmetros calculados. E, finalmente, o Z de posicionamento, onde vai ser 2 vezes o passo, não o meu passo 2 milímetros. Então, eu vou ter um valor de 4 milímetros, tá? Com isso eu faço os cálculos. E aqui eu vou mostrar aqui o código, tá? Aqui é aquela parte de sempre, né? G21, cabeçalho, né? O ponto de troca de ferramenta. Faço a chamada da ferramenta. A minha ferramenta, ela trabalha com a rotação de mil, RPLs. Lembrando que se você tiver a especificação da rosca, né? Em velocidade de corte, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o cálculo, tá? O cálculo da rotação, tá? Sempre a gente trabalha com G97, tá bom? Aqui, ó, no G0, que é a minha aproximação, ou seja, aqui é o meu ponto. Eu vou até pintar aqui grandinho. O meu ponto de aproximação da ferramenta. E corta, então, o que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, X48, né? Esse 48 eu calculei aqui, ó. Que é o diâmetro de saída. Então, eu vou ter aqui um diâmetro de 48 milímetros, né? Eu vou ter uma folga aqui, né? De saída. E tenho aqui o meu Z4, né? O Z4 também foi calculado. Foi duas vezes o passo. Então, aqui eu tenho o meu Z. E aqui eu tenho o meu X. Que é esse primeiro ponto aqui, né? Que a gente sempre vem chamando aqui no curso, né? De aproximação, tá bom? Lembrando que todos os dois valores não é chutado, né? Assim, você não... Não é da experiência. Você vem e faz o cálculo. Vamos agora entrar no primeiro bloco do G76, tá? Aqui eu defini no parâmetro P que eu vou ter duas passadas ao termo do processo de rosqueamento. Então, eu vou passar duas vezes, tá? Poder botar 0,1, 0,3, tá? Isso é uma opção. Aqui eu vou colocar dois filetes pra sair da angular. Porque aqui eu não tenho canal, tá certo? E a minha pastilha é uma pastilha de ângulo de 60 graus, tá? Aqui esse meu primeiro Q é a mínima profundidade de corte que eu vou ter aqui ao longo das passadas. A gente tem usado aqui, como eu tenho falado, 0,1. Que aqui em micro me dá 100, tá? E meu R aí termina repetindo, só que lembrando que esse valor aqui é em milímetros, tá bom? O segundo bloco, né? O meu G76. Observe que agora eu começo aqui, ó. O X. Esse cara aqui é meu diâmetro final. Que eu também calculei, ó. Tá aqui o meu X. E o nosso cálculo deu 37,4. Depois eu tenho aqui o Z, que é o comprimento aqui no processo de roscamento. Então dá Z menos 30 por conta do meu zero peça. O P é a altura do fileto. Observe que tá aqui o valor de 1.300. Tá em micro, né? Então 1.300. O Q a gente calculou. O segundo Q. Que é a profundidade do primeiro passo, 433. E por fim, o meu avanço, né? Na verdade vai ser o próprio passo, porque eu só tenho uma entrada. Desligo aqui o fio de corte e termino aqui o meu programa. O programa simples, tá? É mais um trabalho realmente que você preencheu os parâmetros, tá? Aqui, né? Nesse ponto aqui de aproximação, você vai observar que a minha ferramenta, ela está a 4 milímetros de distância e em X está a 48 milímetros, tá? Isso é visto aqui nas coordenadas, ó. X, 48 e Z, 4. Então eu tenho aqui o meu ponto de aproximação, tá? E aí aqui eu tenho por fim a minha rosca pronta aqui pra mostrar. Vamos rodar aqui agora o programa pra gente ver esse processo, tá? Então aqui eu tenho um diâmetro de 40, tá? Eu peguei o comprimento aqui de 60. Aqui nas ferramentas eu vou fazer dois tipos de rosca. Então eu coloquei na primeira posição a minha ferramenta de roscar e depois a minha ferramenta de fazer canal que eu vou fazer o mesmo comando, o mesmo programa com essas duas opções pra gente ver as diferenças. E aqui está o meu primeiro código, né? Então eu coloquei aqui saída angular. Coloquei aqui o meu cabeçalho, né? O padrão aqui que a gente vem usando. Ponto de troca, ponto de referência pra trocar. Aqui eu coloquei um comentário aqui. Deixa eu só tirar. Então aqui eu vou puxar a ferramenta na posição 1. Aqui eu vou usar a G97, né? Que é a rotação constante. Lembrando que já me foi especificado mil RPMs. Porém, isso eu também posso calcular de acordo com o diâmetro e com a velocidade de corte da ferramenta. Tenho o meu primeiro ponto aqui, o ponto de aproximação, o X48, né? O meu Z4. E aqui, aquele preenchimento dos parâmetros, né? Tanto do primeiro do álcool, quanto do segundo. Só apenas repetir. Então vamos lá. Vamos colocar aqui pra rodar, pra gente observar o comportamento. Tá? Então veja que agora eu girar a placa, ponto de funcionamento, dou a primeira passada, e observe que a distância entre a linha azul e a linha roxa é exatamente devido ao palco, né? Do diâmetro final de saída angular. E aí ele vai fazendo o processo de retirada de material. E por fim, eu termino aqui o processo de resqueamento, né? Então observe. Aqui não dá pra perceber a saída angular, tá? Mas na máquina a gente consegue observar melhor, tá bom? Eu copiei esse mesmo programa e agora acrescentei o canal, tá? Vou mostrar pra vocês outra forma de preenchimento também, tá? Eu vou atualizar aqui o bruto. E vou rodar aqui novamente o meu programa, tá? Então aqui eu peguei a ferramenta de canal, tá? Vou aproximar. Então o primeiro detalhe aqui é em relação a X, né? 45 é um ponto de segurança, mas Z-33 já é o ponto de quê? Da execução do canal. Lembrando que a minha referência é essa ponta aqui da ferramenta. Então eu tive que compensar, né? Essa distância aqui por conta da largura da ferramenta. Então a gente já viu isso lá na aula de canal, tá? Então aqui eu tô fazendo o processo de canal, tá? Então a gente já viu em outras aulas. E após o termo do canal, eu vou agora pegar a ferramenta de buscar. Os parâmetros são os mesmos, porém, aqui. No primeiro bloco do G76, vocês observam que eu tenho aqui 0,1. Optei por uma única passada ao termo da rosca. Observe que como agora eu tenho um canal, o segundo parâmetro eu coloquei 0,0. E 60 continua o mesmo valor, assim como o Q e o R. No segundo bloco, eu continuo também com o diâmetro final, é o mesmo. Porém, o comprimento agora, eu preciso dar um comprimento da rosca passando um pouco aqui no meu canal. Não pode ser muito, senão eu vou tocar aqui do outro lado do canal. Então eu tenho que passar um milímetro, né? Dependendo da largura do canal, você pode botar um, dois milímetros. Por que eu fiz aqui. Então ela vai fazer uma rosca de 30 milímetros e vai passar um milímetro para poder dar a saída da minha ferramenta, tá? Os outros parâmetros são exatamente iguais. Então, são essas as grandes mudanças aqui no programa. Observe aqui, ó, a saída aqui. Então ela está entrando um milímetro aqui no canal para poder fazer a saída aqui da ferramenta. O resto é exatamente igual ao outro processo de roscamento. Então veja que depois você pode, em casa, alterar os parâmetros e ver as diferenças em cada tipo de rosca. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.